Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira no interior de Camacuã. A vítima trafegava na estrada dos galpões quando acabou colidindo na traseira do reboque de um trator. O condutor do trator e o motociclista são colegas de trabalho e estavam indo para a empresa. Quando o motociclista perdeu o controle do veículo. De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, o sol frontal teria tirado a visão da vítima. E o Poder Legislativo de Camacuã fará ponto facultativo na segunda-feira e na terça-feira de carnaval. Bem como na manhã da quarta-feira de cinzas. Na quarta haverá expediente externo no turno da tarde. Da uma e meia da tarde às cinco e meia. O expediente interno ocorrerá a partir da uma e meia da tarde. E se estenderá até o término da sessão ordinária. Que será realizado no dia 6 de março a partir das sete horas da noite. E o Ministro da Saúde anunciou hoje uma nova modalidade de compra de medicamentos via o SUS. O compartilhamento de risco com as indústrias que prevê que o governo só pague pelo remédio caso haja melhora do paciente. O anúncio foi feito durante sessão solene em comemoração ao Dia Mundial das Doenças Raras, no Congresso Nacional. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou da cerimônia. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com